Entre um ou outro gole de cerveja Querendo refletir O que me faz feliz na vida O que preciso mudar E o que ainda posso fazer Para melhorar Para melhorar E o que ainda posso fazer Para melhorar Para melhorar O ser humano é igual A gente pensa é racional É um lance simples de entender E começar a desenvolver Que se fizeres bem Pra mim Faço bem pra você Faço bem pra você Faço melhor pra você Mas o que ainda vejo Tá na contramão Tá na contramão É tanto preconceito Tanta discriminação Nos criam leis, direitos e deveres Quase nada funciona E querem me fazer Acreditar em tudo Que o rico é o importante E o pobre é vagabundo E ainda dividido E ainda divididos Somos tribos De uma juventude modista E alienada E alienada Apolitizada De uma juventude De uma juventude egoísta E banalizada Americanizada Americanizada Mas o que ainda vejo Tá na contramão É tanto preconceito Tanta discriminação Nos criam leis, direitos e deveres Quase nada funcionar E querem me fazer Acreditar em tudo Que o rico é o importante E o pobre é o vagabundo E ainda dividido Somos tribos Classes sociais Continuamos divididos Entre tribos Classes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho